Oi! Para! Tá, vai! Olá pessoas! Se eu ficar com a cara um pouco constangida é porque Tiza está aqui Vem aqui em Beliante, apareceu um pouco Tiza que gravou o vídeo comigo Aí ela tá aqui rodando o quarto arrumando um quarto, porque ela tem toque de organização e é por isso também que eu tô gravando logo o vídeo de comprinhas hoje, comprinhas não, compronas do tipo fui à falência porque eu não tenho mais espaço pra cortar as coisas acumulando pra poder mostrar pra vocês lembrando que essas compras não é desse mês, é acumuladas então você tem que dizer, meu Deus, você comprou isso desse mês? Não, fui comprando um tempo saí catando tudo agora no quarto pra poder mostrar pra vocês aqui agora pra poder guardar de vez, ok? Então bora logo que tem muita coisa Começa pelo sapato que eu tô usando muito, que é esse Oxford, ele é da Visano eu comprei por R$179,00 acho que foi na Riachuelo, só que eu fui na Gripom ontem e tinha o mesmo sapato, só que de outras cores custa R$39,90 R$39,99 por isso que essa blogueirinha faz assim por isso que essa blogueirinha faz assim, ó a pessoa fica zoando, mas é porque realmente ajuda a focar quer dizer, agora não... aí ficou então assim, né? com o preço que eu paguei foca querida, volta o foco em mim e aí com o dinheiro que eu paguei nesse Oxford aqui, eu comprava dois lá na Gripom, então não é publicidade pra Gripom, mas dei uma passadinha lá e aí eu comprei na Gripom da mesma marca, o mesmo modelo só que é esse tom de caramelo que está super na moda agora e eu já usei o meu preto umas 3, 4, 5 vezes quer dizer, tô usando sempre agora e é muito confortável então... outro sapato que eu comprei foi esse daqui da Via Marte, eu comprei lá em Feira de Santana ele é dessa modinha que tá agora de flatforms, que é esse saltozinho aqui vocês vão ver em várias glórias esse sapato assim com salto agora eu achei uma gracinha porque eu não tinha nenhum sapato desse tom rosê é confortável, eu achei que não seria confortável porque eu achei que seria dura a plataforma mas é tipo super de boas aí eu usava a louca do tênis dourado queria porque queria um tênis dourado com a ponteira dourada só e aí meu nomeado ficou procurando, procurando, procurando a gente achou essa da Beira Rio eu acho que eu vou trocar, eu não gostei muito dele não porque ele é pontudo, tipo, ele não é redondo entendeu? você gostou? talvez eu goste também esses incentivos, minhas amigas é, não sei é que eu preferi que ele fosse redondo, entendeu? mas ele é... é uma redondada oval enfim mas Beira Rio e Via Marte e Visão são as marcas que eu estou mais comprando sapato agora e eu comprei na Nunes do shopping Lapa mas em todas as Nunes e todas as jeans você acha esse tipo de tênis aí eu fui numa loja lá em Lauro de Freitas que é a de fábrica quem puder, passe nessa loja porque eu vim de tudo muito, muito, muito comprei a gente daqui comemorando hahaha eu já estou mostrando a dancinha da comemoração dela porque eu comprei uma rasteira de brilhinho, tipo, arrumadinha porque ela se retava comigo porque eu só usava ou Melissa ou aquela minha rasteira de franjinha que ela odeia mas eu comprei essa aqui, foi 50 reais, eu acho aí lá na Gripom, como sempre, né eu comprei o Shockers, eu comprei esse Shockers aqui que Tiza odeia Shockers mas eu amo Shockers aí lá na Gripom também eu comprei esse sapato aqui que eu queria um sapato estilo do New Balance mas eu só queria um sapato com esse solado aqui, ó esse formato de sapato preto pra eu fazer looks de tipo saia vestido com tênis porque eu sou toda um tênis agora inspirado na Modices da Carla eu sou filma de Modices, mas é a Carla do Modices e foi... é da Moleca mas eu acho que foi tipo no máximo 70 reais tipo no máximo muito caro se ele for 70 reais deve ter sido uns 50 uma coisa assim da Moleca lá na Gripom aí eu ganhei essa bota aqui de uma loja da China mas é uma bota até acima do joelho over the knee e assim é da China só que o material dela você olha bem de perto assim, você não diz você comprar aqui no Brasil uma bota dessa facilmente, mais de 100 reais se ela foi 30 dólares foi muito não, deve ser uns 10 dólares e... o meu número na China eu uso 39 número europeu quando eu vou comprar e como as chinesas são muito magrinhas pra quem é magra é maravilhoso porque isso aqui em bota do Brasil nunca fica justa na minha perna sempre fica sambando cabe três pernas minhas mas como é chinesa coube certinho eu não vejo a hora de ir pra São Paulo ou algum lugar frio pra poder usar essa bolsa aqui eu comprei lá na Gripom também e eu fiquei indignada ela é assim ó tipo tipo ela é tipo de bolsa saco ela custa 59 49 reais lá na Gripom também e eu fiquei indignada porque eu vi da mesma bolsa no mesmo dia eu fui no shopping e eu vi da mesma bolsa em outras lojas por 150 reais 149,90 tipo a mesma bolsa juro a mesma bolsa e lá na Gripom tava tipo 50 reais e tinha essa preta a caramelo e a... uma clarinha tipo nude ah e pra quem não sabe a Gripom tem na Avenida 7 fica perto do mosteiro São Bento depois da... da Marisa mas tem Gripom na São Paulo e... Belo Horizonte também e em toda a região mas no site da Gripom você vê onde tem loja e é fácil de achar aí numa loja que eu confesso que tinha um pouco de preconceito porque a vitrine era um pouco estranha era meio assim duvidosa mas que eu entrei pra procurar um colete e aí achei algumas peças que foi ó essa blusinha aqui que ela é ciganinha com manguinha soltinha assim ó tipo flare quando eu usar eu posto tudo pra vocês lá no... no... no Instagram aí focou ela tava por esse preço aí e saiu por 80 reais aí vocês adoram participar do vídeo eu comprei esse maxi colete aqui que eu tava usando hoje eu vou botar uma foto aqui do lado que eu fui digitalmente influenciada pela Martinha do armário de madame porque eu vi um look dela com um maxi colete branco de uma outra loja eu fiz eu quero maxi colete aí eu comprei esse vestidinho aqui que eu também vou botar foto lá no Instagram aqui também eu tava usando ontem e esse vestido tem uma historinha porque é o meu primeiro vestido depois de anos de alcinha porque eu não uso o vestido de alcinha você sabe quando ia comprar roupa eu falava não usa alcinha preto e eu usei o vestido de rendinha que ela me deu de rendinha e me libertei viu disso eu não uso alcinha porque eu tenho esse osso aqui muito exposto e meu colo é muito longo eu não tenho peito então fica tipo muita pele aqui muito osso parece que eu sou muito magra eu nunca gostei aí fica sabedinho eu vou pular 27 que é calor que a gente passou o tempo inteiro abafado eu não vou botar na narimanga aí eu fui e me desafiei a usar gostei me acostumei vou usar sempre agora se alguém achar ruim me deu coba vital para engordar não brincadeira eu não dou meu remédio para engordar é e me paga o silicone quem acha ruim na ceia quer dizer ceia e marisa porque está misturado esse aqui eu comprei hoje na marisa que eu estou na vibe agora de saia lápica porque eu peguei a dela emprestada aquela jeans que eu postei foto não perguntam onde é saia lápica saia lápica e aí eu achei essa lá por acaso preta com o bolsinho aqui na frente padrãozinho normal que não experimentou mas acho que vai dar 79,95 eu acho que vai acabei mas se não couber vai lá trocar porque né a vida é feita disso aí eu comprei esse vestido aqui com aquele tipo blusão que ele fica um vestido soltão assim que é bom pra tipo quero ir pra faculdade tô com medo do que pensar no que vestir vou usar quero ir no shopping não quero usar muita roupa vou usar aí bota um colete bota uma blusa amarrada na cintura tem gente que odeia quando eu boto blusa amarrada na cintura porque eu sou sempre com um look com uma coisa amarrada na cintura mas gente aí fiquei marca a cintura então parece que eu estou menos reta porque são essas roupas folgaduras assim e camisa masculina agora foi e camisa masculina fica muito reto assim eu boto o amarro na cintura pra poder dar uma cinturadinha aí lá o que aconteceu eu comprei uma saia na Riachuelo uma saia de cintura alta só que eu achei que ela ficava com uma toaça que ela era muito reta eu que sou magra ela ficou tipo assim reta reta fazendo uma lombriga como de estisa aí eu fui lá hoje trocar aí eu troquei por essa blusa aqui que eu vou usar pra faculdade com certeza e dá pra usar com roupinha de cintura alta porque ela fica folgadinha em cima assim eu acho né e aí troquei por essa saia também tava naquela parte de últimas oportunidades que linda que era emprestada foi mais barato do que aquela que eu tinha comprado não tava sem preço foi 45 eu sei que as duas tipo o look inteiro a saia e comi no look a saia com a blusa deu o mesmo valor da saia que eu fui trocar então foi muito melhor porque eu gostei muito mais dessa saia do que da outra saia e aí eu comprei esse aqui no mesmo esqueminha de blusa de alcinha só que esse aqui é mais fácil de usar pra mim porque a alça é curta então só mostra esse pedacinho aqui pra cima e ele tem um rasgo atrás um rasgo não né um decote um decote atrás no cox ele fica a bandagem assim bonitinho como sempre eu vou usar com blusa amarrada na cintura porque eu sempre uso blusa amarrada na cintura então aceitem essa bolsa aqui eu mostrei que eu achei no achado da Thay ela falou que só tinha uma na reina da bela vista do shopping do shopping barra aí eu fui lá olhar não tinha mais aí eu comentei no snap e aí uma seguidora que trabalha na reina do shopping bela vista falou que viu lá e guardou pra mim aí eu fui lá buscar porque né quem tem seguidor assim tudo e ela é jeans com petzinhos já colados e eu achei bom porque ela é quadradinha assim ó cabe mil coisas e achei bonitinha aí na planet girl comprei essa jaqueta aqui de couro fake pra ir pra obviamente pra usar em são paulo porque aqui eu nunca vou usar do ah e foi no hotlet é verdade foi na planet girl do hotlet e tava de duzentos por setenta reais desse materialzinho assim ó que imita couro e aí eu comprei também no mesmo esquema pra poder usar em são paulo essa que é jeans com moletom achei muito bonitinha jeans com moletom e é foi cinquenta reais cinquenta reais coisa assim depois eu mostro e essa saia aqui que ela é bandagem mas ela vai até tipo as canelinhas eu vou botar um look aqui depois também com essa saia ela foi trinta reais eu acho da riachuelo também e aí eu fui na grippon né fazer um trabalho e saí de lá mais pobre do que eu fui e aí todo mundo pediu pra mostrar o que eu comprei na grippon lá eu comprei muita maquiagem baratinha da ruby rose da luizance e da queen pra poder gravar um vídeo de maquiagem baratinha que inclusive essa maquiagem que eu tô usando hoje como sempre eu comprei três né que eu sou dessa comprei uma rosinha bebê que eu tinha uma graça essa preta e essa que eu tô usando assim como um lencinho na seção masculina como sempre eu comprei essa blusa que eu tinha uma gracinha da mesma cor que linda da masculina eu compro sempre masculina eu compro eu compro tamanho P ou PP foi 27 e 90 não foi 25 porque tá com desconto aqui 25 de numerozinho vai ficar tipo um blusão ó uma seguidora me indicou fazer um vídeo de looks femininos com roupas masculinas se quiserem que grave esse vídeo comente aqui abaixo que aí eu gravo pra vocês aí sim eu gravei alguns looks que eu vou mostrar pra vocês em breve só que quase todos os looks que eu provei lá eu comprei porque eu sou dessas aí eu comprei essa regatinha aqui que é tipo normal basicona regata ó camisa que é abertinha aqui que eu vou usar muito pra ir pra faculdade e acho que pra gravar vídeo também porque ela é fresquinha essa aqui é o que eu fiz no look que todo mundo gostou que foi o look vencedor que é masculino da mão em pé só que tipo em mim ficou igualzinho o vestido ninguém acreditou que era masculina e ela foi R$34,90 aí eu comprei essa calça jeans que ficou maravilhosa no corpo ficou muito, muito, muito boa é cintura alta e gente R$79,90 né onde você vai comprar uma calça jeans de R$79,90 eu não sei e aí eu comprei esse short aqui que é um short jeans básico normal basicão que vem com cinto que vem com cinto de brinde por R$30,00 no máximo R$30,00 foi tinha um short lá de R$15,00 eu não comprei porque tava muito curto e ele é tamanho R$40,00 é porque eu queria bem folgadinho e aí eu comprei essa calça aqui também que foi R$79,00 R$74,90 que também é o mesmo esquema cintura alta fica ótima no corpo modelo corpo e calça skinny e a cor também achei bem diferentona eu comprei essa aqui também masculina que foca gente esse negócio masculino tá bem legal ele é redondo lá embaixo tá vendo? e esses rosas longos lindos e aí obviamente eu vou usar como vestido com sapatênis ou sapatênis com sapato e blusa amarrada na cintura e meu cabelo solto de prancha eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha é aquela tipo de blusinha tipo vou ali numa reunião importante importante e preciso parecer que sou social e arrumadinha foi R$34,90 eu peguei uma preta dessa também só que ficou lá acho que eu não passei peguei uma preta dessa pra mim e uma preta pra minha mãe mas não veio e por último essa calça aqui mais um tom mais escuro eu sabia o nome disso também cintura alta R$34,90 também todas essas calças eu comprei tá muito em P8 só short que eu comprei tamanho 40 agora eu vou mostrar calça pra fábrica mais esse aqui eu ganhei da Melissa eu sei que muita gente vai torcer o nariz vai dizer meu deus que negócio horrível mas eu acho fofo acho estiloso eu nunca comprei esse de sapato até que Tisa comprou esse verde água aí eu peguei emprestado usei esse que lindo e maravilhoso vou comprar aí eu fui na loja hoje pegar esse porque eu ganhei da Melissa eu não vou pegar o azul porque Tisa tem o azul se eu quiser o azul eu pego o robo dela e aí eu vou usar o rosa porque aí a gente compartilha porque é quase guarda roupa compartilhada é a safada ai eu quero na sua roupa mas eu ganhei meu safada e essa rasteira aqui que eu também uso a dela que é igual a você que ela só muda a cor tá ali ela tá aí gente é tipo irmã menos sol mais sol é é você vem ali é sério me dê aí menos sol mais sol é você e eu oh jurou Tisa olha a minha cara não sério bota na cara só eu vai ficar nude enfim é a bohemia eu nunca sei nome de Melissa então essa aqui é de Tisa e essa aqui é a minha a gente compartilha porque não é amiga pra isso e eu comprei essa saia também que é saia lápis vocês vão ver o que é com ela ah fio eu falo saia A mas é saia A saia lápis não é fio eu falo saia lápis mas é saia A isso pronto confundir enfim é eu vou deixar o endereço da Gripom aqui embaixo a outra loja que eu comprei também se você gostou desse vídeo de comprinhas deixa o seu like pra mim que eu perguntei se vocês queriam o vídeo de comprinhas e eu não gosto muito de gravar porque fica parecendo que eu tô mandando tipo olha o que eu comprei e eu posso comprar as coisas e não é mais pra dica de compra e tipo olha em tal lugar tem tal peça em tal lugar tem tal loja quem quiser comprar vai lá e ver o que tem do seu gosto e do seu bolso também tá então é isso tchau tchau dá like pra ela gente segue ela curte comenta compartilha compartilha enfim manda pra sua amiga que tá precisando dicas de compras se inscreve no canal se não for oferta ainda deixa o like e comenta aqui abaixo qual foi a sua peça favorita e qual vídeo você quer ver sobre looks de montando com essas peças aqui tá beijo até o próximo tchau tchau